A gente olhava assim, a gente tem que falar A gente olhava assim, a gente olhava assim A gente olhava assim, a gente olhava assim A gente olhava assim, a gente olhava assim A gente olhava assim Próxima estação, Next Station São Bento Desembarque pelo lado esquerdo A gente olhava assim A gente olhava assim A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.